ROLA ANOTHER B ROLA ANOTHER B EDGE EXEDE SHADOW VICTOR SHABY HAMSTER Tio GEDE STRONE STRONE CRISPO E CAUCHE BELEZA 19 SPINERS VAMO COLOCAR TUDO AQUI E VAMO COMEÇAR O SORTEIO PRIMEIRO GRUPO CHERETA VICTOR E HUNTER XX SEGUNDO GRUPO MIRIO X MIRIO X MIRIO X MIRIO X KIRA CAMERA CAMERA SPINER CAMERA SPINER SEGUNDO GRUPO FORMADO BARAGALUNAS BARAGALUNAS SHADOW ED EDGE TERCEIRO GRUPO W STRONE 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 Tio GEDE QUARTO GRUPO FORMADO RED DRIVE GR MEDIUS SPINER ELO SPINER ELO QUINTO GRUPO FORMADO ÚLTIMO GRUPO KAUSHI SHABY HAMSTER EXEED EXED E CRISPO Então Esses são Os grupos do campeonato Vou deixar na descrição cada um deles E boa sorte galera Não vão na WO hein Falou